Veja nesta edição do Especial Terceira Via. O campus ainda não conta com um centro especializado, centro de apoio às mulheres vítimas da violência. E nós também vamos tratar da questão da defesa civil, que está em alerta por conta das chuvas na região. Temos ainda aqui no estúdio a participação do diretor de jornalismo do Sistema Terceira Via, Aloysio Balbi. E também as nossas colegas aqui, convidadas, Rafaela Galossi, fundadora do coletivo Nós Por Nós. E aqui do meu lado a jornalista Cíntia Barreto. Sejam muito bem-vindas. Especial Terceira Via está começando. O afeto e o companheirismo feminino diante de atos de violência são destaques da reportagem do Terceira Via desta semana. A ausência de um atendimento às vítimas em unidades específicas também destaque na nossa edição. Veja. Sororidade. A palavra que vem do latim significa irmãs. O termo ganha força diante da necessidade de afeto e companheirismo entre mulheres. Iniciativas de grupos femininos se unem como resistência aos atos de violência cometidos contra mulheres. Por outro lado, o Estado ainda não oferece instrumentos completos de apoio às vítimas de agressões. Campos tem mais de 500 mil habitantes, mas ainda não possui um centro especializado em atendimento à mulher, CEAM. Este órgão é pressuposto na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. O CEAM deve garantir atendimento humanizado com suporte social, psicológico e jurídico para as mulheres vítimas de violência. Cíntia, você fez essa matéria com a Olimarques. O que motivou a vocês buscarem essa necessidade de se falar da criação do CEAM aqui em Campos? É, a gente pensou muito, né, eu e o Húlio, o que nós faríamos na nossa redação, nós pensamos também o que nós faríamos para esse dia tão importante que é o Dia da Mulher, né? E aí a gente abordou muitos assuntos sobre violência, sobre a questão da falta de estrutura em todo o país. E eu conheci a Rafaelle. A Rafaelle faz parte do coletivo Nós por Nós. Nós achamos incrível esse trabalho deles. E aí, vamos fazer sobre o coletivo, então, já que são mulheres ajudando mulheres. E estávamos na semana do Dia Internacional da Mulher, né? Do mês, né? Março é considerado o mês. Exatamente. O que falar? E aí nessa matéria a gente pensou em reunir, acho que um pouco de tudo. Contar a história de uma pessoa que passou pela situação. De violência. Exatamente. A gente tentou trazer a questão do coletivo, que é muito importante e que ainda não é muito conhecido, né? Precisa cada vez mais ser divulgado. A gente tentou falar com a delegada. Nós falamos com a delegada, fomos falar com a Dean. Então, a gente tentou reunir em um documento só a necessidade de abordar as faltas, né? A violência e a falta de estrutura que nossa cidade possui. Não só nossa cidade, como também a região e até o país. Agora, você falou a palavra documento. Eu considero também essa reportagem um documento para a gente refletir de diversas maneiras, não só o olhar do coletivo. Eu quero começar a fazer uma pergunta a você em relação à criação desse coletivo. Já tem dois anos, foi em março de 2018, né? O que motivou vocês a criarem esse coletivo? Fala para a gente. Depois a gente volta a falar do CEAM, mas o que motivou essa questão da criação do grupo de vocês? Primeiramente, foi a partir do olhar mais atento às demandas de gênero, às demandas de mulheres em campos, né? Esse coletivo foi fundado por mim na minha universidade. E eu via muito de perto as demandas particulares e especificidades de diversas mulheres, de diversos grupos sociais também, dentro e fora da universidade, com as mesmas angústias, né? Não só por medo de existir e por medo de ser estuprada, por medo de sofrer um assédio, por medo de estar em um relacionamento abusivo, mas as diversas demandas que englobam o tema de gênero, né? O tema do que é ser mulher. A partir daí, eu pensei que nós poderíamos nos unir e formar um grupo de apoio e de luta em prol dos direitos das mulheres. Você estuda direito, você faz faculdade de direito. Ele surge entre estudantes, entre estágio, prestação de serviço à comunidade. Como surge esse Nós por Nós? O coletivo surgiu entre os estudantes. Surgiu, primeiramente, com um grupo de cinco mulheres, todas da mesma turma de direito. A partir daí, hoje, nós temos cerca de 100 integrantes no grupo geral, mas 35 mulheres, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que prestam atendimento voluntário, gratuito, para as mulheres vítimas de violência. Mas, primeiramente, ali surgiu com estudantes de direito. E como que é a procura das mulheres vítimas de violência para esse coletivo? Basicamente, as procuras são feitas através de nossas páginas e redes sociais, como Facebook, Instagram, mas também são através de indicações. Muitas mulheres ouvem falar sobre o coletivo, através de outras pessoas, e acabam procurando a gente. E que serviços vocês oferecem lá? E quantas mulheres já procuraram vocês desde a criação, em média? São diversas mulheres. Atualmente, a gente tem uma média de uma mulher que está sendo acompanhada por cada profissional da rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Em média, 35 a 40 mulheres. A gente não tem registros totais desde o início, mas, em média, isso varia muito. A cada dia, a gente chega com demandas de madrugada, durante o dia, 5, 10, às vezes, demandas por dia, que, infelizmente, a gente não consegue nem contemplar todas as demandas por sermos um grupo pequeno, sem apoio estatal. Que são voluntárias. Somos voluntárias, todas voluntárias. Vocês acabam entrando numa brecha, numa falha do poder público de acolher essas mulheres numa política pública. Como que funciona isso? Vamos falar um pouco do que deveria acontecer, do que o município, o Estado, o governo federal deveriam investir para acolher essas mulheres e evitar que os casos aumentem e dar, realmente, um suporte a elas. Exatamente. A gente costuma dizer que não gostaríamos de ter que existir, mas já que tem que ter um grupo de apoio e, inicialmente, ele deveria ser prestado pelo Estado, enquanto ente, ou ente do município, ente estadual, ente nacional mesmo. Mas, infelizmente, há esse déficit municipal. E, como não há, a gente viu, através dessa demanda, a necessidade de criar uma rede de apoio. Mas, a Lei Maria da Penha mesmo prevê a necessidade e a responsabilidade estatal solidária entre todos os entes de criarem um CEAM, Centro de Atendimento Especializado à Mulher, em todas as regiões do Brasil. Como funcionaria? Ou como funciona? E onde funciona esse CEAM? A gente não tem aqui... Você falou que em Macaé, nós temos uma cidade vizinha. Como deve funcionar esse CEAM a partir da Lei Maria da Penha? O que é direcionado? Bem, no CEAM, basicamente, são atendimentos especializados à mulher vítima de violência, desde o registro de denúncia de ocorrência do crime que ocorreu, que sofreu, até a posterior tratamento psicológico, social. Então, a mulher teria, através da previsibilidade da Lei Maria da Penha, um atendimento contínuo e especializado em todas as suas demandas enquanto vítima de violência. Enquanto atendimento e suporte jurídico nas delegacias, atendimento especializado à mulher, ou, posteriormente, nas ações penais que instaurarem através desses inquéritos policiais na delegacia, as sessões de terapias para a mulher e seus dependentes enquanto filhos, etc. E também o atendimento social contínuo para essa mulher durante todo o processo de violência. Como vocês acompanham essas mulheres nos órgãos públicos para denunciar, para fazer registro de ocorrência, enfim? Eu queria que você contasse um pouquinho as deficiências que vocês enxergam nesses órgãos. Infelizmente, a gente vê uma grande negligência estatal por meio desses órgãos que, pelo nome, deveriam ser especializados de atendimento à mulher, mas, na prática, ocorre um déficit mesmo desses atendimentos. Eu costumo dizer que o Estado tem gênero, infelizmente. A gente enxerga o Estado enquanto ente federativo, enquanto uma pessoa jurídica, mas a personificação do Estado está nos servidores e nos agentes públicos dele. Então, por exemplo, o único órgão de atendimento especializado da mulher que a gente tem em campus atualmente é a delegacia. A gente vê muitos relatos de mulheres vítimas que chegam à delegacia e tentam registrar suas ocorrências e são desencorajadas e são desestimuladas a registrar a ocorrência. Então, a gente encontra mulheres que encontram uma grande dificuldade em se perceber enquanto vítimas de violência, têm uma dificuldade de acessar a delegacia e, finalmente, quando chegam, são desestimuladas com perguntas como você tem certeza que quer realmente denunciar o seu agressor? que é seu companheiro, seu marido, ele pode ser privado de ver os seus filhos? Mas isso não deveria acontecer. Por exemplo, a fala da delegada na reportagem que a Cíntia e a Uli fizeram, ela meio que defende esse tipo de abordagem porque muitas mulheres desistem, de fato, de avançar com o processo ou a denúncia. E, completando o assineio que você falou, a delegada também aborda que falta muita informação. muitas mulheres chegam à delegacia e elas querem sair da ADP com uma medida protetiva, por exemplo, e não é assim. Nós sabemos que a delegacia é um arco policial, então, ela vai começar o processo. A mulher não sai de lá com um papel, uma medida protetiva ali instaurada. Então, assim, falta também informação. Por isso que a delegada defende essa questão de ela abrir, ela abre para a vítima todas essas possibilidades de que ela deve dar continuidade ao fato, de que não é ali que ela vai sair com a medida protetiva do encaminhamento judicial, mas muitas vezes as mulheres se sentem, acham que elas não estão tendo o cuidado que elas deveriam ali. As mulheres já estão fragilizadas, a gente não pode nem colocar isso em pauta, mas, segundo a delegada, são perguntas que precisam ser feitas. Tecnicamente. Tecnicamente. Com que roupa você estava no local? Às vezes, talvez, não foi a forma mais certa de perguntar, a mulher já está fragilizada. Essa pergunta é parte de uma mulher, parte de um homem? Então, depende. Porque a gente também tem essa questão do machismo entranhado, que também as mulheres repetem o discurso machista. Mas, por exemplo, ela explicou, por exemplo, teve uma menina que teve alguma sede, alguma coisa, na Beira Rio, à tarde, e aí o policial perguntou com que roupa você estava? E aí a menina, a pessoa, né, levou como a... Você está querendo dizer que a roupa que eu estava possa ter, né, eu posso ter tido alguma culpa com isso. Mas não é. Segundo ela, por exemplo, para achar aquela pessoa naquele horário, tinha que saber a roupa para achar uma câmera, por exemplo, de segurança em algum prédio que tinha ali. Então, são perguntas que ajudam, né, que fazem parte para você, que contribuem na investigação. Explica para a gente em relação à vítima, que vai até a delegacia, faz ali a sua queixa, e qual a orientação que esse servidor, o atendente, dá para essa vítima? Então, a delegada Ana Paula falou que os policiais têm recebido treinamento específico para isso, né. Claro, ela vê, quando a gente levou para ela as denúncias, as reclamações, ela não, hora nenhuma, ela falou, olha, isso é mentira, ou, né, não procede. Só que realmente, tinha o que melhorar, tem o que melhorar, ela reconhece isso, e por isso, as pessoas que trabalham na delegacia têm tido treinamento a cada dois meses, têm reuniões também, para que realmente, na hora, naquele momento, naquela pergunta, a pessoa saia perguntar. Explica o porquê daquela pergunta, justamente para não ter essa questão. O coletivo faz esse tipo de abordagem, fiscalização, de cobrança do Poder Público. Faz, exatamente. Como funciona? Através das denúncias que a gente recebe dos relatos, através de nossas páginas, nas redes sociais e também no dia a dia, né? E por meio desses relatos de mulheres vítimas, que a gente decidiu instaurar um dossiê para investigar, de fato, o que tem acontecido, qual abordagem tem acontecido dentro da delegacia especializada, e com esse dossiê, a gente teve acesso, de perto, a essas mulheres. Uma dessas abordagens, citada na matéria, acho que houve uma espécie de fiscalização ou uma visita de um órgão estadual, federal. Do ano passado, né? Exatamente. Então, através dessas manifestações na mídia, do coletivo Nós por Nós, a gente conseguiu a visita da delegada titular de todas as deões do Estado do Rio, a doutora Juliana Emerick, que a partir dessa visita foi instaurado alguns, foram instaurados alguns cursos de especialização para esses agentes, esses inspetores policiais, porque a gente entende que, de fato, há um despreparo. E esses relatos traduzem exatamente toda essa problemática que a gente tem visto, que, infelizmente, a gente não pode atribuir a culpa a somente uma pessoa física ou somente uma pessoa jurídica ou uma instituição. A gente tem que enxergar a problemática como um todo, que seria esse despreparo desses policiais, porque, de fato, é preciso apurar algumas especificidades para poder fazer uma diligência externa e achar que cometeu. Mas como é feito isso, né? Mas como é feito, porque a Lei Maria da Penha prevê justamente a não revitimização da vítima. E a Lei Maria da Penha diz que a revitimização se caracteriza também através dessas perguntas e dessa abordagem. A gente acredita que essa abordagem tem que ser feita, mas o que a gente questiona é como ela tem sido feita, né? Aqui na reportagem, você entrevistou a Patrícia Cardoso, né, que deu entrevista até na nossa capa. Ela foi uma dessas vítimas de violência e também teve esse problema, de fato, na delegacia. Ela nem conseguiu registrar a ocorrência, também tive a oportunidade de conversar com ela. Ela não conseguiu registrar porque foram tantas perguntas que ela se sentiu intimidada e não conseguiu fazer, desistiu. Quando ela chegou à delegacia... Na ocasião, ela falou que ela não tinha marcas de violência, porque não ficou com marca, mas isso não quer dizer que ela não foi vítima. Ela falou que no dia mesmo que ela chegou, tinha uma moça, uma pessoa lá com o rosto sanguentado e aí as atenções estavam viradas para essa pessoa e depois um policial perguntou, mas e aí, você está em marca de alguma coisa? Como se estivesse realmente desencorajando. As minhas marcas estão em mim. Emocional. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ela contou que ela foi cuspida, é uma violência, mas não deixou uma marca física, né? A agressão verbal também é outra... Exatamente. Que não deixa a marca física, mas emocional. A história da Patrícia, nossa, só de conversar com ela, assim, me deu, quanto mulher, a gente se coloca no lugar e como ser humano também, acho que qualquer pessoa, qualquer homem que ouvisse a história dela, ela teve vários episódios, ela até conta que começou com ciúme, eram brigas bobas, mas que no final ela sempre saía como errada. ele sempre colocava ela como a culpada da situação. É um perfil clássico, o ex-finado, o homem agressor... Ela falou, cabe a gente entender que o agressor, ele tem um perfil extremamente abusivo, mas que você nem percebe às vezes, porque é carinhoso, sabe? Ele conversa com jeito. É como se fosse um momento de crise ali no relacionamento. Muitas vezes ele sabe como falar. Então, assim, é difícil a mulher entender às vezes que aquele relacionamento que ela está vivendo realmente é abusivo. Ela identifica. Abusivo e doentio, né? São traços de psicopatia às vezes. E ela procurou ajuda no coletivo, né? Exatamente. Como é que foi, Rafaela, essa colaboração que vocês deram a ela? Então, é muito importante essa fala dela, dessa vítima, porque traduz exatamente o que é um relacionamento abusivo, né? Tem uma psicóloga americana que ela criou essa tese de ciclo de relacionamento abusivo e ela fala justamente disso, porque quando a gente fala sobre um relacionamento tóxico e abusivo, a gente tem que entender que é um círculo vicioso com três fases. E primeiro vem a partir do acúmulo de tensão, de desrespeito, depois da explosão caracterizada mais com a violência física e depois na fase lua de mel e aí vai se repetindo. Ela, essa vítima, exatamente, é um círculo vicioso, infelizmente, e acaba dificultando para a vítima se entender enquanto vítima naquele relacionamento, porque é algo muito subjetivo e profundo, né? Então, essa vítima chegou para... Tem o sentimento também envolvido, né? A dependência emocional, às vezes a dependência financeira e daí a importância também da gente direcionar o olhar para diversos grupos de mulheres, porque, infelizmente, há especificidades de mulheres que precisam de mais atenção do que outras. Por exemplo, nós estamos conversando aqui em um grupo de mulheres que teve um certo acesso a conhecimento, acesso profissional, educacional, mas em mulheres de periferia, mulheres negras que não tiveram esse acesso, elas precisam ainda mais e elas precisam entender ainda mais que elas estão inseridas em um ciclo de violência. E essa vítima específica que procurou o atendimento, ela relata para a gente que foi muito importante, principalmente, esse acolhimento psicológico, que ela encontrou não só na DEAN, mas em toda a cidade, todo o município. Pela falta de um CEAN que não presta um atendimento psicológico social, pela falta de humanidade da DEAN, que infelizmente é um órgão especializado, mas acabou reproduzindo esse machismo que a gente chama de institucional, e acabou reproduzindo essa revitimização da vítima. Então, esse acolhimento que ela recebeu foi jurídico, social, psicológico, que seria o papel justamente do município. A Matheus contou uma situação, desculpa te interromper, porque eu acho importante falar. Pode falar. Fica à vontade. O programa é nosso. Ela foi um médico, a psicóloga encaminhou ela para um psiquiatra e ela me contou assim, até ela chorou assim, contando que o médico falou assim para ela, eu acho que como filha, agora eu vou te dar um conselho, eu acho que você precisa de vergonha na cara. Ai, que absurdo. Ela falou assim, Cíntia, eu tinha alguém por mim ali, eu tinha um coletivo, eu tinha psicólogas, eu tinha pessoas ao meu lado, eu não me sentia sozinha com o coletivo. Mas e a mulher que não tem ninguém, que não tem uma mãe, que não tem uma família, que não tem uma amiga, alguém que possa dar esse apoio a ela. A gente falou muito do que falta no município de política pública, mas tem no município políticas públicas, tem a casa de acolhimento, Benta Pereira, que você está na reportagem. Eu queria que você desse esse serviço para a comunidade, para quem está em casa, para a mulher que está nos assistindo, que precisa desse atendimento, como que ela deve proceder e o que que de fato tem no município que possa acolher essas mulheres? Primeiramente, as únicas políticas públicas voltadas diretamente à mulher e à violência doméstica familiar contra a mulher seria a Casa Pereira, a Casa Benta Pereira, que é uma casa de acolhimento à mulher que não é divulgado amplamente um endereço e mais informações até mesmo para poder garantir a segurança, a integridade física das mulheres que ali estão. Mas elas podem morar lá, Podem morar, inclusive com seus dependentes, como filhos. Infelizmente, elas acabam perdendo um pouco de suas autonomias porque, por exemplo, enquanto elas tiverem filhos morando, residindo com ela na casa de abrigo, os filhos não podem frequentar sempre a escola, ela pode perder um pouco a sua autonomia até mesmo por causa da segurança dela. Mas para ela chegar nessa casa, ela precisa fazer um registro de ocorrência, comprovar que ela está sendo, correndo risco de vida, né? Exatamente. E aí encaminha para a justiça, como é que é esse passo a passo? A prefeitura tem uma assistência social que acompanha, você sabe, eu também não... Na Casa Benta Pereira, há nos registros, pelo menos, assistentes sociais. A gente não sabe como é feito todo o processo interno da Casa Benta Pereira, até mesmo por questão sigilosa, a gente não tem acesso à Casa Benta Pereira. Mas... Mas o primeiro passo é o registro? O primeiro passo seria o registro em delegacia, ou caso não consiga, a gente sempre aconselha procurar os outros órgãos que também têm atendimento especializado à mulher em campos, que atualmente é uma conquista muito recente do final do ano passado, que é o núcleo de defesa da mulher da defensoria pública de campos, o núcleo de violência doméstico-familiar, se você não consegue... Funciona onde? Funciona no próprio fórum, ali na Beira Rio, funciona ali mesmo, ali dentro mesmo, a defensoria pública, e é só procurar a defensora pública titular dessa vara para poder conseguir o atendimento, marcar um atendimento. E através desse atendimento, por exemplo, a mulher que não conseguiu um registro de ocorrência pode requerer diretamente na defensoria pública um pedido de medida protetiva, que não tem que ser necessariamente na delegacia, pode requerer através do Ministério Público, também que tem uma vara específica para atendimento às mulheres, que tem o defensor lá para poder atender essas mulheres, e caso não consiga em lugar nenhum, pode também procurar o coletivo que a gente dá todo esse suporte jurídico para conseguir esse processo. Então não é só na delegacia, a gente sempre auxilia. Vá à delegacia, a gente nunca desestimula as vítimas, a gente só realça que há algumas falhas que precisam ser reconhecidas e corrigidas, não conseguindo atendimento na delegacia, procura os demais órgãos que é importante. Mas a denúncia na delegacia, apesar da dificuldade, ela sempre será feita, né? Exatamente. Eu acho que a delegada deixa isso claro. Pode haver a burocracia e tal, mas o atendimento sempre será feito. Em muitos casos, as vítimas desistem. desistem, mas eu acho que é uma cultura, uma falta de cultura da nossa sociedade de... Porque a justiça é cara, não é barato você bancar um processo, o pedido do apoio, o Estado não oferece toda a estrutura, infelizmente, como é o caso do CEAN. O CEAN é previsto em lei, mas ele não existe. O que é preciso hoje para existir? O que pode ser feito? Qual a expectativa que você tem em relação a essa denúncia ou a essa reportagem? Que pode, a partir daí, você falou que tem até uma reunião prevista com a Prefeitura, não é? Exatamente. Então, primeiramente, deveria ser criado de ofício pelo ente responsável, seja a União, seja o Estado, seja o município. Como não foi realizado até então, teve uma tentativa no governo anterior municipal de criar a União, só que não correspondeu às expectativas legais, então, teve que ser excluído, extinto. Mas, atualmente, por exemplo, tem um processo, o Ministério Público entrou com um inquérito civil para investigar essa negligência estatal por conta do município desde 2007. E, através desse inquérito, em 2013, foi instaurada uma ação civil pública contra o Estado do Rio, o município de Campos, para poder criar esse CEAN em Campos. Em dezembro de 2018, foi emitida uma sentença condenatória obrigando tanto o Estado quanto o município a criar um CEAN, com um prazo estipulado de um ano que venceria em dezembro de 2019 para a criação desse CEAN. Infelizmente, até agora, nada foi feito. CEAN seria o centro especializado de atendimento à mulher. De atendimento à mulher. As respostas que a gente conseguiu ter, tanto do município quanto do Estado, foi o seguinte, a gente conseguiu apelada, a gente entrou com recurso dessa sentença e até então, como não há o trânsito julgado do processo, a gente não tem como estar ao CEAN. Só que, através de pesquisa feita do coletivo no Tribunal de Justiça do Rio, a gente descobriu que o desembargador responsável por esse caso não concedeu o efeito suspensivo do processo, o que significa que necessariamente teria que ser cumprido desde dezembro do ano passado. Rafael, a gente só tem um minutinho para terminar, infelizmente. A palavra que abre a reportagem da Uli e da Cíntia é sororidade que seria o companheirismo entre as mulheres e entre as irmãs. Um empatinho. Qual o papel hoje das mulheres em relação a essa união para reivindicar os seus direitos, as suas necessidades? Rapidamente, como se pode fazer para as mulheres abraçarem essa causa e outras causas que são favoráveis a elas? Primeiramente, eu acho que através justamente dessa empatia de união e dessa conscientização de luta e de que algo precisa ser feito através da união da coletividade. O nome do nosso coletivo diz muito sobre isso exatamente porque tem que ser nós por nós. A gente é tão negligenciado no dia a dia e através dessa união a gente consegue reivindicar e consegue direitos garantidos em toda a história como a gente tem conseguido até hoje. Então, através da união através da sororidade da empatia realmente dessa busca desse pleitear novas conquistas exatamente isso. Sempre foi nós por nós chegar até aqui foi realmente nós por nós foi ninguém por nós. Chegar até aqui e prosseguir. E prosseguir. Eu te agradeço muito bem-vinda volte sempre parabéns pelo seu trabalho Obrigada. O Especial Terceira faz um intervalo rapidinho. até um dia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri